E aí galerinha, beleza? Gravando um vídeo aqui pra mostrar pra vocês Depois da limpeza que eu fiz na gaiola aí, ó O voador pra pôr o coleiro Braddock, tá? O voador da fêmea dele E onde ele fica no pós-muda Beleza, galera? Tô colocando hoje Tá esperando ali, ó Tá só na espera, ó Já vê a gaiola dele, já fica no jeito, ó É isso aí, galera Ó, aqui do lado tá as coisinhas Que eu vou pôr pra ele, tá vendo? O milho, né? Milho verde Comprei tudo pra eles agora Depois na pós-muda Água fresca Farela de milho Com farela de ovo Tá, galera? É uma farinhadinha aí Simples E a mistura de coleiro aí, ó Muita gente pergunta Essa é a ração que eu dou pros meus passarinhos A mistura de coleiro Ela contém Paenço verde, amarelo Paenço português, né? Paenço laranjado Paenço preto Alpiste e senha, galera Tem uma boa variedade aí São todas as sementes que os meus pássaros pegam Que tá acostumando a pegar, viu, galera? Ó, milho verde aí Show de bola Vou pôr um ganchinho Sem ponta, galera Sempre o ganchinho sem ponta Com 100 quadrados Vou pôr no milho aqui Vou equipar a gaiolinha Beleza? Aí já volto com vocês Isso aí, galera Já coloquei aí O potinho lá de farelo, né? Farinhada Ali tá o milhozinho A empoleração, galera, ó Empoleração eu coloquei Um puleiro Acima E um puleiro Abaixo Tá certo? Só dois puleiros na gaiola Recomenda aí, galera Dois puleiros no voador Se for você que tá querendo colocar as passarinhas Pra você exercitar Perder um peso aí Dois puleiros Pra ele pular de um pro outro Beleza? A separação da água Tá vendo? Esse potinho não tem comida, ó Da água e a vitamina lá, ó Você coloca Separado aqui, ó A raçãozinha Você coloca do outro lado Tá vendo? Ó Fechou Entendeu? Passar em come aqui Da comida Ele tem que subir pro puleiro mais alto Tá, galera? Ó Ele tem que pular pra cima E beber água Ele tem que pular pro outro puleiro Pra vir aqui beber água Entendeu? Então ele tá sempre se É... Movimentando, galera É... Porque eu coloco o puleiro Mais alto do lado da comida Justamente porque ele vai descer pro coxinho Entendeu? Ele tem que exercitar mais Fazer um pouco mais de força E acabar até batendo asa Entendeu, galera? Aqui ó A distância maior, tá vendo? Ele tem até que bater asa Tem que subir aí, entendeu? É isso aí Vou passar ele aí Aí já já eu passo Volto pra vocês aí de novo Beleza? É nóis, galera Ó lá Já tá lá dentro, galera Ó como passarinho estranha Ó Tá bonito de pena Esse aí é o bradoca, hein, galera Ele tá quase preto Ele ainda quer escolher que vai ficar cinzão Ó Estranhando ainda, ó Ó Tá vendo? Ele tá com a unha Meio grande, galera Tá vendo? São uns boleiros de lixa pra ele Olha só Que eu falei Fica vendo Se ele desce pra comida Dá pra vocês verem Como ele tem que dar uma voada De início ele vai ficar pulando na tela, né Na telinha, na gradinha lá Mas o passarinho vai ser desfetando bastante Olha, puxando o fiozinho Tudo isso daí, galera É manejo Isso aí é Mexida com o passarinho Olha, ele querendo descer, tá vendo? Olha lá Puxou, pegou Tá vendo aí? O passarinho fica fogoso, galera Olha, ele quer descer lá embaixo na ração Mas Tá meio assim ainda Olha lá Será que o passarinho fica fogoso? Ó Esse daí, galera O sisalzinho De lá do Ninho Saladaza Tá? É sisal de Fio de sisal isso daí Eu tenho também a O fio de coco Tem também aqui a fibra de coco Daí a fibra de sisal Ó Nossa, ele já fica fogoso Aqui E aí Vamos lá. Vamos com uma gala grande, tá vendo? Passar em ter um espaço bom pra se movimentar aí dentro, galera. Olha como ele gosta de mexer no cidãozinho. É isso aí, galera. Esse daí foi um videozinho, né? Montando a voadeira do Braddock. Logo mais eu posto aí o vídeo montando a voadeira pro Mac, beleza? Muita gente vai perguntar por que eu deixo o ninhozinho ali. É a gala da fêmea, né, galera? Coloca ele aí pra ele já ir acostumando já. Finalzinho de julho. A gente já tá começando, acabando o junho aí já, ó. Entrando em julho. Finalzinho de julho a gente já tá estourando. E acasaladinho, entendeu? Como eu disse antes, repito agora, mas passarinho é tudo acasalado mesmo, galera. Eu queria que ele desse um pulo aí pro outro puleiro pra ver. Mas não sei não, viu? Olha, ele tá estranhando ainda, ó. Ó, ó, tá vendo? Como o passarinho voa. Não tá acostumado, né, galera? Não tá treinado. Vocês viram ele anteriormente, né? Como voava. E aí o passarinho tá acostumado, tá gordinho, ó. Tá todo gordo, ó. Daqui a pouco o passarinho tá fino, esbelto, bonitão, ó. Pra ele chegar até o outro lado ele vai indo pela grade, ó. Viu? Como voa. Daqui a pouquinho tá acostumado. Olha lá. A asa não tá preparada ainda. É isso aí. Tamo junto, galera. Valeu por mais um vídeo aí. É nóis. Mais pra frente eu posto... O vídeo do Mac aí. Como vai ser a reação dele dentro do voador, beleza? O voador dele é um pouco menor. Mais redondinho. Não é tão falado quanto o do Braddock, assim. Mas vocês viram aí que o passarinho já sente a diferença já de início, né? Olha ele aí, galera. Que bonitinho. Coleiro show muito forte. Vocês conhecem a fama do bichão aí, né? Vamos ver como ele vai vir nessa próxima temporada. Quem gostou do vídeo aí já... Esmaga esse like aí, galera. Deixa o joinha mesmo pra ajudar o canal, é beleza? Compartilha esse vídeo. É nóis. Espero que essas dicas aí estejam ajudando vocês. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.